Oi pessoal, sejam todos bem-vindos à grande exposição de artes do quintal. Os artistas têm mandado muita coisa, são desenhos, caricaturas, pinturas, coisas lindas. Será que o seu vai aparecer hoje? Dá uma olhadinha. Tchau, tchau. 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 Uau, lindos, inspirados, criativos, maravilhosos, gostei. E se você quiser mandar também um desenho para cá, anote o endereço. Escreva para Quintal da Cultura, Caixa Postal 11 544, CEP 050 36-900, São Paulo SB, São Paulo SB, São Paulo SB. E se você já mandou, manda outro que a gente mostra também. Até já, pessoal. Tchau. Tchau.